O menor mal da política é corrupção. O maior mal da política é o corporativismo, inclusive da classe política. Opa, e aí, tudo bem? Como é que tá? Que bem-vindo, fique à vontade. Cara, eu acho que a Lespe é a casa perfeita pra você ser um vagabundo. É assim, a melhor definição pra essa casa. É um orçamento gigantesco, é 1.3 bi, é uma casa que aparece pouco, porque nós ficamos com o residual da Constituição, nós não legislamo sobre matéria penal, nós não legislamo sobre o orçamento do município que tá muito mais próximo da pessoa. Então, nós ficamos com a matéria residual e é uma casa onde você tem todos os incentivos pra você ser um patrimonialista vagabundo. Hoje, eu posso ter 32 assessores se eu quiser. Então, nós estamos num lugar que você tem todos os incentivos pra ser um vagabundo. Como é que você tá enxergando essa convocatória pras manifestações do dia 15? Olha, eu enxergo com tristeza, né? Eu enxergo com tristeza, porque as pessoas, infelizmente, o brasileiro tá de saco cheio. Do quê? De alguma coisa. Eu tô de saco cheio de alguma coisa. Eu tô de saco cheio de ser roubado, eu tô de saco cheio de pagar imposto. Aí chega um cara e fala o seguinte, as coisas são dicotômicas. Existe o presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o salvador da nação, ele é todo virtuoso, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é o cara. E você tem um negócio chamado congresso, o que é? Um negócio chamado congresso, que é todo mal. Só tem corrupto, só isso e aquilo. Então, nós vamos fazer uma manifestação em prol do virtuoso contra o malzinho que é esse tal de congresso. Só que as coisas não são dicotômicas. Infelizmente, as coisas não são simples assim. O que se chama de Jair Messias Bolsonaro, o salvador da nação, foi quem sancionou o fundão, foi quem sancionou o juro de garantias, foi quem condecorou o Rodrigo Maia esses dias. O que se chama de congresso malvadão, na verdade, são parlamentares que são democraticamente eleitos. Eu, pessoalmente, acho que o Rodrigo Maia faz um péssimo trabalho. O lance é, por que ele tá lá? Ele tá lá, por que pessoas votaram nele. Então, o remédio pro negócio, não adianta você cortar, você jogar a água na parte amarela do fogo. Você tem que ir na origem, a origem das pessoas. Como que você muda isso? E aí é que vem o trabalho mais difícil, que é o que você faz. É comunicação. É só comunicando que você vai mudar. Não é fazendo manifestação contra uma instituição democrática. O que eu sinto, o que eu sinto, existe uma ala do governo, eu não vou nem chamar de bolsonarista, eu vou chamar do governo, que é mais ideológico. Eu sinto que eles ficam fazendo balões de ensaio e medindo temperaturas. Então, eu vou dar um exemplo pra você. O Eduardo vai lá e fala que pra fechar o congresso é só mandar um cabo soldado. Eu considero isso um atentado à democracia. Não, o cara fez um trocadinho infeliz, tudo bem. Aí depois o Carlos Bolsonaro manda assim, por vias democráticas a transformação vai ser muito lenta. Considero isso um atentado à democracia? Não, mas, poxa. Aí de repente o general fala de AI-5. Poxa. Aí quando você soma tudo, você fala, poxa, tem alguma coisa aí. Você falou que você é de direita, né? Eu me considero de direita. O Bolsonaro é o quê? Eu não acho que o Bolsonaro seja de direita. Ele é o quê? Ele é um revolucionário. Ele é um revolucionário que se classifica como direito. O que é ser de direita pra mim? Ser de direita é você não ser um ideólogo. Você não vai se basear numa ideologia pronta do cérebro de um intelectual e fazer uma revolução e os fins justificam os meios. A revolução vai pra esse lado. Você tá junto ou não tá? Então, guilhotina pra você. Eu sou contra isso. Por isso eu me considero um conservador. O que é um conservador? É um cara que é retrógrado? Ele é reacionário? Não. Eu acho que o que funciona na nossa sociedade nós temos que manter. Nós temos que manter o Congresso. Nós temos que manter o Senado. Ainda que o Senado dá pra discutir, se não formar uma casa só, mas enfim. Nós temos que manter a tripartição dos poderes. Nós temos que manter a democracia. Isso nós vamos manter. Se você é uma máquina de atacar, você vira uma ala ideológica do governo que só ataca. Esses caras só fazem isso. Esses caras, se você pegar o Carlos Bolsonaro, ele só ataca, ataca, ataca. Porque ele é um cara que tem um parafuso a menos. Ele realmente acredita. E isso eu falo do Carlos Bolsonaro. Ele é um cara verdadeiramente militante. Ele não é falso. Diferente do Eduardo Bolsonaro. Diferente do Flávio. Ele acredita naquilo. Só que as convicções dele são erradas. Ah, o Eduardo e o Flávio não acreditam. Imagina. O Eduardo Bolsonaro não está preocupado com um país melhor. Imagina. Você acha que um cara que está preocupado com um país melhor quer ser embaixador? Com a experiência, a idade dele? Não, cara. Você tem que saber que aquilo não é pra você. E se assistisse o filme no Netflix sobre o Roger Stone? Sim. Call me, Roger Stone. Get me, Roger Stone. Que loucura. Muito bom. Eu fiquei impressionantíssimo. Eu queria que você comentasse algumas das regras dele. Melhor ser infame do que nunca ser famoso. É. Eu não sou adepto dessa regra. Mas essa regra funciona. Posso dar exemplo pra você. Vamos pegar um cara da política. Vamos pegar o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, ele é um cara que ele apoia o que tem que apoiar. Ele xinga o que tem que xingar. Ele tem que aparecer. Ele não tem convicção. Ele não é convicto daquilo que ele apoia. Mas ele está sempre aparecendo. Ele teve mais de 100 mil votos. Então funciona. A regra de você ser infame a não ser famoso herói funciona. Eu quero aparecer. Não interessa o que eu vou fazer. É o que serve pra mim? Pra mim não. Eu não vou aceitar alguém na porta olhando pra minha cara e falando você pode entrar. Você não. Os teus vídeos são de amor, de ódio? Eu acho que os meus vídeos são vídeos de missão. Nós temos uma missão. Eu quero mudar o país. Muitas vezes eu estou com raiva. Muitas vezes eu estou com ódio. Muitas vezes eu faço vídeo xingando, batendo na mesa. Esses são vídeos de ódio. Muitas vezes são vídeos de... Eu não sou muito... Eu não tenho a cara do cara que vai fazer vídeos de amor. Eu abraçando uma criança. Chorando em algum lugar. Não é o meu perfil. Mas eu acho que tem uma missão por trás que é uma missão de amor. Você não se sente uma pessoa que está contribuindo com essa cultura de agressividade? Não é pra ser o contrário? É uma dúvida do coração. Claro. Eu acho o contrário. Eu acho que quando você expõe uma pessoa ridícula e faz com que a pessoa passe do seu limite onde o córtex cerebral dela diz, eu não vou atacar, agora eu vou atacar, você expõe aquilo que você é contra. Eu sou contra isso. Eu acho errado quando você faz uma pergunta, quando você faz uma provocação, quando você faz uma indagação, a pessoa não segurar e ser agressiva. Agora sim, a provocação faz parte do jogo. A exposição ao ridículo faz parte do jogo. Inclusive, na minha própria vida, quantas vezes eu não me questionei, quantas vezes eu não mudei de convicção justamente por ter sido exposto ao ridículo. Isso aconteceu várias vezes comigo durante toda a minha vida. Então eu acho que isso faz parte da sua reflexão. E as pessoas têm que saber se colocar numa situação, estar numa situação desconfortável e ter autocontrole. Pô, estou numa situação desconfortável. Tem um cara me filmando de algo que eu não entrei em contradição. O que eu vou fazer? A última opção que você deve fazer é agir com truculência. Eu acho que o canal é justamente isso. Ele mostra essa mensagem. Olha como eu estou expondo ao ridículo as pessoas que são truculentas. Então não seja truculenta. Eu acho que essa é a principal mensagem que passa o canal. A minha mãe, ela é budista. Ela é do budismo de Tirene da Shonin. Aquela que senta em frente ao oratório, faz não, não é, ninguém que eu. Então eu cresci acreditando nessa religião budista. Quando que eu comecei a questionar? Quando os meus amiguinhos começavam a falar, Arthur, o que é a história é essa? Você senta de frente com um negócio de madeira e fica repetindo um monte de palavras? Eu falei, óbvio, no primeiro contato com uma contradição, você se sente ofendido. Aí, pô, meu, o cara está me zoando e tal. Aí eu falei, não, é verdade, deixa eu ver de onde vem isso. Aí eu fui perguntar para a minha mãe, mãe, por que que faz isso? Como que funciona? Por que que acende incenso? Por que que bate o sino? E aí eu comecei a falar, pô, legal, não me identifico mais com isso. É uma coisa que eu questionei e falei, puta, não é para mim. Então a partir da exposição ao ridículo, você começa a questionar outra vez e assim, diversas outras. Posso te falar uma agora, por exemplo, que eu era... Eu nem queria entrar muito nesse assunto, se possível, mas eu era um cara praticamente militante a favor do aborto. Eu achava que tinha que ter aborto, a mulher tem que escolher, até que eu fui exposto ao ridículo, por alguns amigos meus que tinham uma convicção contrária, eu falei, puta, é verdade, estou sendo raso. A minha argumentação está rasa, eu não estou entendendo. E, cara, posso aceitar inúmeras vezes que isso aconteceu comigo. Como é que a tua mãe, como que a sua mãe, que é budista, enxerga o teu trabalho? Ela, assim, no começo ela ficou... A verdade é o seguinte, a minha mãe, as convicções políticas dela são bem parecidas com as minhas, mas a questão da forma como eu faço, por eu estar me colocando em risco, e a primeiro momento ela foi meio contra, né? Puta, Arthur, não faz isso, puta, cara, não vai lá, puta, você vai se arriscar, não faz isso, toma cuidado. Mas nesse sentido de preocupação de mãe mesmo, tá? Eu sou um partidário da não violência, mas não a todo custo. Eu queria que você mandasse recados para algumas... Claro. ...nos políticos. João Dória. João Dória, seja um cara de verdade de carnívoro, cara. Chega de ser robô, né? Chega de ser robô. Chega de ser o cara que lê um livro de coaching, de marketing, e se comporta 100% da vida como aquele livro manda. Seja você de verdade. Seja você de verdade. Bruno Covas. Bruno Covas. Cara, em primeiro lugar, melhore a sua doença. Eu espero que você realmente vença essa batalha. Quando fala em Bruno Covas, a primeira coisa que vem na minha mente é isso. E segundo ponto, não seja mais prefeito de São Paulo, que você não serve para isso. Bolsonaro. Bolsonaro. Cara, aqui são tantos recados. No Bolsonaro, eu diria para ele, cara, vai para casa, vai curtir a tua aposentadoria. Luciano Huck. Luciano Huck, não entra no que você não entende. Luciano Huck, o mundo não é o Projac, onde os problemas do mundo são... Ai, acabar com a desiferença social e salvar a Amazônia. Não, cara. Não. Os problemas do mundo passam pela classe média que você ignora completamente.